E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família Beleza pessoal? Gente, hoje eu venho aqui mostrar pra vocês como que eu vou fazer o frufru manual dessas bonequinhas Mas primeiramente, lembrando a vocês, vocês já fez sua boa ação de hoje, gente Gente, dá uma olhadinha na sua cidade, se tem algum ponto de coleta, onde está coletando produtos para estar enviando para o povo lá do Rio Grande do Sul, tá gente? Aqui na minha cidade, né, tem alguns correios que estão sendo ponto de coleta, então dá uma olhadinha na sua cidade, doa Dá uma limpada no seu guarda-roupa, né, roupa de cama, roupa que você não veste, calçado, seu, seu filho, seu marido, seu esposo, seu primo, sua sogra, seu sogro Gente, não tá usando? Doa pra quem precisa, lá no Rio Grande do Sul estão necessitando urgentemente, não é pra ontem não, tá gente? É pra amanhã, tá bom? Alimento, né? Estão coletando alimento também, tá? Roupa de cama, gente, colchão, o que você puder doar, gente Doa, doa de coração, tá? Doa de coração porque o nosso Deus, ele é rico, né? Nosso pai é rico, tá? Então você pode ter certeza que o que você faz pelo próximo aqui hoje, né? Lá na frente a sua coleta vai ser muito maior, tá bom? Pode ter certeza disso, então vá, procura um ponto de coleta e faça sua doação para o povo do Rio Grande do Sul, tá bom, gente? Eu já fiz a minha parte, né? Se Deus me der condições, né, de estar saindo mais caminhão aqui da nossa região Que eu tiver aqui o gol, né? Tá passando pra eles, tá bom, gente? Porque não tá fácil pra ninguém Mas, né, a união faz a força, não é, gente? Então agradeço cada um de vocês, vão lá e colabora, tá, gente? Faça sua doação Olha, essas aqui já são algumas que eu tenho aqui prontas, tá, gente? Ó Tem mais ali pronto, e tem mais pra fazer também, tá vendo? Amarelinha, ó Olha aí que linda Gente, é chique Olha, tá? Olha lá, que linda, gente Né? A verde Tá? Olha No vídeo anterior, gente, eu mostrei fazendo frufru, né? Pra nós estar montando essa bonequinha, tá? Deixa eu pegar a minha, a minha, meu molde, né? Pra mim tá riscando pra não sair torto, né? Que seu molde, né? Fica torto Não quero que fique torto, tá, gente? Olha Agora eu tenho que achar o lápis, né? Viu, Mari? Mas sumiu tudo Sumiu tudo, gente Pera aí, pessoal, pera aí Olha Mortei Achei 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 Eu, em vez de eu procurar as coisas antes de eu gravar o vídeo, não Eu vou gravar o vídeo pra depois eu procurar as coisas Aqui é assim, tá, gente? Olha Fiz o meu molde, tá, gente? O mesmo que você vai fazer, né? Pra você fazer no aparelho de frufru Você vai fazer na máquina manual também, tá? Não importa se a sua máquina manual é industrial ou se ela é doméstica, tá? Faz a mesma coisa A única diferença é que essa daqui é mais potente e a doméstica ela é mais devagar Mas faz o mesmo trabalho, tá? Basta ter paciência Tá, gente? Peguei uma folha de chamex, tá bom? Dobrei ela no meio certinho, né? Dobrei ela no meio certinho, né? É... Eu vim aqui, dobrei, tá, gente? O meu pano no meio também certinho Ó E dobrei a folha no meio e coloquei aqui em cima, tá? Ó Coloquei aqui em cima, né? E risquei Aqui você vai riscar a saia da largura que você quiser, tá? Eu, a primeira que eu fiz, eu risquei muito estreito e ficou um trem feio, né? Depois eu fui lá e recortei outra folha E ficou desse modelo aqui, tá? A gente coloca em cima Tá? Ó Coloque em cima, olha direitinho, né? Deixa eu puxar mais pra cá Aí vai dar pra vocês verem melhor, tá? Ó Aqui tá dando Isso aqui, gente, é um lápis de cor mesmo, tá? Como é bem fraquinho, não tem problema Só pra você não riscar muito forte Eu tenho um lápis 6B ali Que o lápis 6B é próprio pra isso, né? Mas eu não sei, gente, nem que caixa que tá Que tem trem, tem coisas minhas ali Que tá na caixa ainda do jeito que eu mudei pra cá Hein? Olha Bom, dá pra mim ver, tá? Não dá pra vocês verem porque eu não risco muito forte não Por ser lápis de cor Tá? Vou guardar o nosso moldezinho aqui Agora, gente Deixa eu tirar aqui Franzi, tá, gente? Tudo na mão Tá? Primeiro Deixa eu ligar minha Minha brother É brother não, tá, gente? É Jack Ela não precisa cortar a linha hoje não Ela tá com meia preguiça, né? Agora, gente O que é que nós vamos fazer? Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa Não sei se vai dar pra vocês verem Esse daqui, ó Ó Tão vendo esse botãozinho aqui? Olha Tão vendo esse botãozinho aqui? É aqui, gente Que você abre o ponto Pro seu pano não ficar enrugado, tá, gente? Esse botãozinho aqui Você roda pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pra cá, né? Pro lado do painel da máquina, né? É... Você tá fechando Apertando ele, tá? E pra cá, né? Pro lado, né? De fora da máquina Que é onde fica a mesa Você está abrindo ele, tá? Olha Você abre e vai costurando, tá, gente? Você abre e vai costurando Porque se você abrir demais também Aqui pelo avesso Fica aqueles bolos de linha, tá? E não é isso que nós queremos, tá, gente? Nós queremos, né? Que É... Fica uma coisa bonitinha, tá? Então deixa eu mexer aqui de novo, tá? O bom dessa câmera Que ela dá um zoom Então, gente, olha Vou fazer igual eu fiz Estou eu caçando Eita Oi, tia Bessa Eu sabia que ela ia cortar Porque ela não deu retróleo Não cortou a linha Nó que eu tirei o... E essas Eu fico caçando, gente A... A joelheira Para levantar o calcador Esqueça Que essa aqui não tem Essa joelheira É... Vou, gente Trazer vídeo aqui É... Segunda, quarta e sexta, tá? Sete horas da noite Nós temos encontro marcado aqui Tá bom? Vou vir mais com aulas manuais Porque tem muita gente Que não tem condições De comprar máquina industrial Não tem condições De comprar aparelho Às vezes tem a máquina doméstica Em casa, tá? Então Vamos trabalhar mais um pouquinho Com... Né? Com o frufru manual, tá? Agora nós vamos fazendo isso aqui Tá? Se você conseguir já fazer Né? É... Deixa eu virar pra cá um pouquinho Que aí fica melhor aqui Aí... Tá? Agora eu vou ver, gente Como é que está o meu ponto Se ele não tá enrugando Se ele não tá ficando Franzido o pano, tá? Porque eu abri Bastante, né? O... O pontinho aqui atrás Igual eu falei com vocês Vou fazer devagarzinho Sem pressa, tá, gente? Deixa eu ver como é que tá ficando Vou abrir mais um pouquinho Eu acho que ainda tá ficando Um pouquinho repuxado Né? Ou é meus olhos Tá repuxado demais, né? Gente, pelo amor de Deus Não faça nada Com pressa, tá? Ó Vou abrir mais um pouquinho Olhando atrás Gente, o frufru manual Ele é um... Ele é mais demorado Tá? A melhor coisa que fizeram Foi fazer o frufru O aparelho de frufru, né? Mas muita gente não tem condições De comprar, tá, gente? Então Vai no manual mesmo, tá? Trabalhei dois anos no manual Deixa eu botar aqui em cima Tá? Tá ficando repuxado ainda Não pode E sempre olhando atrás Vai costurando Vai olhando Tá? Por ele ser um pano fino, tá, gente? Um pano de prato A não ser que você queira fazer, né? Açainha no TNT Você pode usar o TNT 80, né? E depois você prega Essa aí em cima, tá? Depois eu vou trazer aqui pra vocês Fazendo o TNT E pregando aqui em cima Pra vocês verem também Vários modos De você trabalhar com esse Né? Deixa eu tirar isso daqui de cima Deixa eu abrir um pouquinho Aê Gente, tô gravando aqui Engraçado O trem não passou ainda, né? Daqui a pouco ele passa É que na hora que eu fui gravar Ele tava terminando de passar Eu esperei ele passar primeiro Que ele deu uma buzinada ali Gente, um pano desse aqui Você pode vender por 25 reais Ou mais Dependendo da sua cidade, tá? E outra coisa, gente Vou deixar o link desses kits Aqui, né? Na descrição do vídeo E no primeiro comentário Que que está, tá? Gente, você compra um paninho desse aqui Por menos de 10 reais O kit vem 10 panos, tá? E o bom desse pano aqui Que ele é 50 de largura Por 70 e... Cadê? Ué? Ah, tá aqui, ó Ele é... 50 por 73 De largura Mesmo assim Ainda tá ficando repuxado Mas também não posso abrir mais, gente Já começou da bolinha aqui atrás, ó Por isso, ó Tá? Olha muito isso Eu vou ter que apertar mais um pouquinho Ele começa a ficar frouxo Com o ponto atrás Quando você solta demais, tá? Por isso que eu falo com vocês Vai regulando Vai abrindo Vai olhando Né? Se você tiver dificuldade Depois eu vou trazer no TNT Pra você fazer a sainha no TNT E colocar aqui em cima Tá bom? E aí Tô TNT 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 Agora aqui a gente pega e joga a malha de lado, tá, gente? Não sei se vai dar pra vocês verem, tá? Deixa eu virar aqui de novo, né? Dá um zoom aqui um pouquinho, tá? Olha, aqui você pega a malha aqui e faz assim, ó. Você joga de lado, tá, ó? Com o dedo em cima, tá? E vem ajeitando aqui, tá? Depois que você jogou, você ajeita e vai costurando, ó. De novo. Como o meu viés, ele é mais largo, eu vou deixar o espaço de mais ou menos... Menos de um dedo, né? Menos de um dedo pra poder... O negócio que meu dedo aqui tá ficando na frente, né? Deixa eu virar pra cá de novo. É um tal de vira, 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 vira. Aqui, gente, já chegou, né, no meu risquinho aonde eu fiz, né, com... Ó. Já chegou no risquinho aonde eu fiz com lápis de cor, tá? Vou, né, seguir ele agora pra vocês, né? Igual, mesma coisa do... Como se fosse no aparelho, tá, gente? Meu pano, ele tá ficando um pouquinho enrugado, porque eu não posso mais abrir, né, o ponto da máquina. Mas nada que interfere, tá? Se você achar que o seu vai ficar ruim assim, né, depois eu vou trazer no TNT. Sempre esticando o pano pra poder ajudar, pra não ficar, né? Pra não mais franzir do que já está, né? E muito devagar, sem pressa, sem correria. Vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sete horas da noite, aqui, tá? Nunca nada sozinha. E sozinha não tá nada, sozinha tá muito bem acompanhado, né, sozinha? Gente, isso aqui é um teste de paciência, tá? Se você não tiver paciência, meu Deus, você não vai conseguir fazer nada. Mas é gostoso, gente. Vou trazer essa bonequinha no tecido também de tricolini pra você. E... Deixa eu botar essa tira aqui. Meu, como a gente se embaraça toda. Você fica muito tempo sem fazer assim, gente, você... Pra você pegar o pique de novo, mano. Mas é assim mesmo, tá? Não vem com desculpa, que... Ah, eu não tenho aparelho só. Eu não tenho aparelho, eu não tenho a máquina industrial. Mas você tem a máquina doméstica? Tem, então já é um bom começo. Compra e faz manual assim. Dá a mesma coisa, tá? Vem com desculpa que não tem, que não vai fazer, que é difícil, que demora, que é isso, que é aquilo, outro. Sim. Tudo que é fácil não presta, né, gente? É verdade. Gente, na bem verdade, vou ser sério pra vocês. O frufru manual do jeito que eu tô fazendo aqui, a sainha vai ficar muito mais bonita do que no aparelho. Vocês acreditam? Por quê? Esse frufru mais fofinho, mais cheinho, não? E aí o frufru, ele vai franzindo. Vai franzindo, não. Ele vai enrolando, fazendo canudinho. Aí você tem que ir desenrolando. Quem faz, gente, pro frufru manual? Aí é que não tem tempo pra pensar besteira mesmo. É porque você fica tão concentrada, doido pra terminar a peça, que demora um pouquinho, né? Porque você não tem tempo pra ficar pensando. Sua vontade é só de terminar pra você ver o resultado. Tchau. Você não vê defeito muito tanto. Minha geladeira tá num barulho estranho. Oxe, Maria, quieta aí, geladeira. Eu já arranquei a hélice dela, o ventiladorzinho dela por dentro, porque minha geladeira é aquela continental, gente. E tem o ventiladorzinho dentro. Quando eu mudei pra cá, eu queria fazer um barulho, eu já não me dormi direito. Tirei o motorzinho pra fora, dei uma limpada, lubrifiquei e botei no lugar. Agua tá quase nem bem estranha.